Vamos com os olhos atentos para a pista do Veloparque de Temp, piloto da 43 Piloto Ellison Nakó com o Chevette Smurf aqui na pista da direita Preparado aí pela Cabos Motones Pós Para enfrentar o Garcia com sua força livre de antena da área 011 Vamos ver qual lado que pisca do Pierio passa o Nakó da 43 Vamos em cima a pasta Ellison Nakó A 43 enfim avança para a próxima fase Rapaz agora sim chegou o último integrante do esquadrão lista era 43 Ellison Nakó é o nome dele, piloto do Chevette Smurf É para não perder o costume de chegar atrasado né Nakó Tem que chegar por último né velho, mas tá bom E aí Nakó, o que você me diz aí cara, viagem tudo certinho? Tudo certinho, uns imprevistos né, um pouquinho na carretinha Mas deu certo, no final das contas chegou Sim, graças a Deus tudo bem, viagem cansativa, longa né Mas prazeroso estar aqui É isso aí cara, e aí as emoções do final de semana Chevetão, turbina nova que nós estamos sabendo Os pneuzinhos mais larguinha ali atrás e assim vai né Vamos ver o que que reserva aí né O bom Armagedon né, competitivo, que seja competitivo Que ajude a listar a área 43 Isso aí moçada, continuamos nesse rolê aí Valeu Ronaldo Pelos bastidores, pelos boxes, pilotos e equipes que estão chegando aí agora E vão mostrando tudo no detalhe pra vocês aí A galera já dando aquele trato na nave Dando uma lavada aí no Voyajão O pessoal já chegou ali no fundo Aí galera ó Já tá reunido aqui, batendo um papo, tomando uma As viaturas já tão aqui do jeito Olha lá Aí bonito hein ó já Aquele take que a gente gosta de ver rapaz Ó afiando as facas Afiando as facas, afiando as picanhas Olha lá rapaz, esse aqui ó o cara Picanha pra nós né Olha aí Cedo, é feriado hoje Titinho, como é que é? Hoje é feriado, olha aí ó Olha o foganismo Continua firmando Olha ele ali Já tá tomando uma gelada já o menino O bebê tá pronto Tudo no jeito Só alinhar amanhã e lenha Já todo mundo com a roupa de ir já Todo mundo com a roupa de ir Jovem, seguinte Pra mim agora um momento de muita alegria De muita satisfação aí E de celebração desse trabalho Que eu venho fazendo há anos aí nas pistas É tá aqui Olha só que bacana A segunda revista que tá saindo Da edição agora do Armagedon Aqui do Velopark A primeira estreia dessas revistas aqui Que agora já fazem parte aí Dos Armagedons Já entrou pra história E a galera tá aqui procurando Todo mundo correndo atrás pra saber Foi feita lá na edição de Goiânia Agora aqui do Velopark Saiu essa segunda E folhando a revista aqui Vendo toda a história Tudo o que tem O chaveamento Olha só Que surpresa agradável aqui Dá um take aí, Altão Olha lá, cara O depoimento de Ronaldo Morales Staff, cara Poxa, aqui pra mim É sensacional E meu, ainda mais Poder ver o pessoal vindo Tirar foto Comentar Falar sobre o trabalho Que a gente vem fazendo Junto com a 43 E também pedindo autógrafo, cara Feliz demais aqui De poder fazer as assinaturas Tirar uma foto com a galera Então, meu Isso aqui são aquelas coisas Que não tem preço Que eu tô querendo compartilhar Com vocês aí Que seguem a gente E quer saber de tudo O que tá acontecendo Então, meu Momento sensacional Obrigado, Listas Brasil Obrigado, Cadu Moreira aí Por tá sempre Prestigiando o que ele tá fazendo E, cara Essa amizade aí Minha e do Cadu É um negócio que Também não tem preço Às vezes a Bíblia fala Que amigos mais chegados Que irmãos Tem o Caduzão aí Como um grande irmão aí Então, cara Tamo junto E é isso aí Feliz demais E bora lá Que eu tenho muito conteúdo Pra gravar Pra vocês que estão assistindo aí de casa Vamos aí com a sequência De carros da listária 43 Aí já se preparando Pra ir pra pista Fazendo suas peripersas Danilo Calegari Daqui a pouquinho Elison na coca Com o Chevette Smurf aí Vai ser a primeira puxada aí, Elison Olha aí, cara Vamos aproveitar E bater um papo rapidinho Aqui com o Elison Tá aqui já pré-alinhado Elison Fala aí pra mim, meu amigo Você que tá com o carro aqui Daqui a pouco vai colocar a edumentária Vai fazer aquele burnout Vai fazer a puxada Primeira vez no Veloparque? Primeira vez Contente pra caramba Um palco Um palco da arrancada mesmo Contente Porque sonhei estar aqui Pra assistir E hoje eu tô pra andar, né Graças à lista Areca 43 Cabos A quem me ajudou sempre aí, né, cara Até o Chavins Vou agradecer ele aí Porque ele passou mal Por causa agora E eu só tô aqui Porque ele me emprestou a carretinha Então Pala a lista Sempre o time ajuda um ao outro Cara, isso é Muito importante mesmo E isso aí reforça, né Aquilo que a gente fala da 43 Que é um time mesmo É uma família Aí a galera se ajuda Pra gente, né Como lista Como uma região E um estado Representar muito bem Todos esses aí Que nos apoiam Na pista Levando o maior número de carros E fazendo aí Cada um A sua maneira As suas melhores puxadas, né Sempre assim, Ronaldo Fala assim Tem as nossas diferenças Lá na pista Que a gente tem um Que é da pau no outro Mas quando vem pra Armagedon A lista É unida pra caramba Então tá aí, cara Boa sorte aí Nessa estreia Su, então Nessa primeira puxada Estreia dos Livres Aqui no Armagedon Turbina nova Umas coisinhas a mais Aí depois a gente bate um papo Pra falar sobre os detalhes aí Vai lá então Na preparação aí É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota Eu ia desmascarar o Cadu E eu falar que eu que sou o verdadeiro Olha aí, rapaz Eu sei que eu Só faltou tirar aquela máscara Igual tinha no Negócio lá O ruivo herring Lá, né Do Vai com A edumentária aí De um piloto campeão No Armagedon E de Chevette Olha lá Quem sabe não traz Uma boa sorte Para Ellison na cor Eu te ouço Mais um reprante Da 43 Mais um burnout O piloto Ellison na cor Com o Chevette esmorfo Olha aí Olha aí O Fusca CEDEX Quando chegou É o recado E a missão Que foi passada A uma terra O piloto No Fusca CEDEX Está de volta Vamos então Com Ellison na cor Estreando A sua participação Aqui no Treinos Livres E também Nessa pista Aqui no Velopark Pela primeira vez Na pista da direita Chevette espanha É o representante Na área 43 Na pista da direita E o representante Na área 49 Na pista da esquerda Não vai Não vai não Não vai não Aí fazendo uma bela puxada De estreia Engatando todas as marchas E no reto E no reto Ellison na cor Leva melhor na puxada Vamos com os olhos atentos De estreia Versus tração traseira É um clássico Da arrancada No Brasil É Chevette Versus low Pra você Que está acompanhando A fronte da lista Da 43 Vamos Fazer agora A torcida Para Ellison na cor Já no pré-stage O Garcia Agora vem pro pré-stage Ellison na cor Vai despencar o pinheirinho De olho na pista Larga melhor Ellison na cor Vai avançando De olho lá em cima Passa Ellison na cor A 43 Enfim Avança Para a próxima fase Vai melhor no na cor Agora come tomei o na cor O Garcia O Garcia Melhor no na cor Vamos ver qual o lado Que pisca do pinheirinho Passa Na cor Da 43 Mais uma disputa Valendo vaga Na próxima fase O Estopa Na pista da esquerda O Naco É o Chevette Smurf Na pista da direita Luzes amarelas Caindo Luz verde acesa Vem mais rápido O Chevette Pula na frente Vem buscando a retomada O gol Na pista da esquerda O Estopa Não é o suficiente Passa para a próxima fase O Chevette Smurf Naco Área 43 Avança para a próxima fase Do Armageddon Não perde mais Despede do sonho De um possível título Inédito Na décima edição Do Armageddon Briga boa Briga muito boa A gente está vendo de novo Uma briga Muito apertada E a retomada No final Acaba não Não A gente está vendo Na pista da esquerda Não dá para tentar Prova-te não E olha aí, vem mais um representante da listária 43 Aqui na pista do Velopark Vem Chevette Smurf de Ellison na cor Preparado aí para colocar os motores forte de Londrina No embate, por ironia do destino, vai também com o Chevette Vem na pista da esquerda o piloto Ronaldo Riso Com o seu Chevette Força Livre traseira Vem conduzindo agora lentamente o Chevette Smurf de Ellison na cor Vamos torcer para o nosso piloto da listária 43 Para que continue aí avançando e garanta sua vaga em top 32 Vamos ir então na torcida e de carona com o Ellison na cor E o Chevette Smurf até o final dos 101 metros Larga melhor o piloto da 43 Dá uma balançada, tem que tirar o pé, corrige Mas avança para o top 32 Ellison na cor Sensacional a puxada do Chevette Smurf Passa o meu contato do Chevette Smurf Passa o meu contato do Chevette Smurf A lista da banda de ser E o Luiz Deve vem mais rápido Smurf na pista da direita Acelerando com intensidade vai se garantindo Pode carimbar o passaporte porque o Smurf Está garantido na próxima fase é o Naco O representante da área 43 Ele que já viu ali pelo retrovisor que a coisa já estava meio garantida Já ganhou a puxada praticamente antes dos 100 metros Deu uma poupada no equipamento né Tem gata no barulho Na partida ele está pegando de bola Vamos ter reserva dando na copa É realmente Aí galera, o Naco fez a passada Avançou para a próxima fase aí Top 32 Mas o carro acabou de apresentar uma quebra aí Vamos ver o que acontece Galera, está aqui o Ellison Naco acabou de fazer a puxada aí Naco, primeiramente cara Parabéns aí pela belíssima puxada Avançando para o top 32 aí Mas acabei de mostrar para a galera aí Teve uma quebra O pessoal vai dar uma olhada e ver o que é aí Deus ajude que consiga consertar O carro está gostoso de andar É tudo para avançar mais um pouquinho Tem gente grande aí Mas ia dar para brincar o carro, tá bom? Cara, realmente muito bacana aí Ver você avançando Ver você fazendo essas puxadas aí Acertando o pinheirinho O carro deslanchando aí Então cara, vamos ficar na torcida aí Vamos acompanhar Tomara que dê certo aí Para esse carro voltar aí com condições de prova E avançar aí para o top 16 Tomara Vamos lá Tomara que dê certo aí, Naco Isso aí galera Começa aqui o trabalho de conferência Para ver o que de fato aconteceu aí E se vai dar certo, né? Para conseguir fazer o reparo aí Para o Chevette Smart voltar para a pista Continuar representando aí as bandas A bandeira da 43 E se tudo der certo É avançar mais uma puxada aí, cara Obrigado 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 Obrigado.